Aprender noções de cidadania utilizando uma ferramenta muito conhecida pelo público infantil, as histórias em quadrinhos. Desta forma, a Contraladoria Geral da União quer chamar a atenção das crianças. No gibi, a turminha da CGU ajuda a conscientizar o público infantil sobre os direitos e deveres do cidadão. Nessa história, o jovem Eduardo se depara com uma montanha de lixo na rua, mas não fica parado diante do problema. O programa convoca a vizinhança para buscar uma solução. Ele conta com a ajuda especial do capitão cidadania para reunir a comunidade. Juntos, os moradores fazem um documento para os governantes e conseguem resolver a questão do lixo. A ideia é ensinar como manter o diálogo com o poder público para resolver os problemas da sociedade. A versão para impressão desse e outros dibis está disponível no portalzinho da criança cidadã da CGU. O material pode ser baixado de forma gratuita e utilizado em escolas e órgãos públicos.